Beleza, então nesse exemplo 6, você já deve ter começado a perceber que dá para fazer algumas coisas bem legais com o Vue. Você consegue pegar uma página que já existe e usando uma construção como essa, você pega um div como esse aqui e dá o controle para ele, para um componente do Vue que você cria desse jeito, você consegue fazer coisas bastante interativas com relativa facilidade usando o JavaScript e o Vue.js dessa maneira. Agora vamos expandir mais essa capacidade com a possibilidade de fazer a composição de componentes. Então o que eu quero dizer com isso? Deixa eu abrir aqui a documentação do Vue. Aqui tem uma diagraminha que explica bem isso aqui. Então assim, à medida que sua aplicação cresce, você precisa fazer, transformar ela nesse tipo de coisa, numa árvore de componentes. Então por exemplo aqui, essa aplicação aqui, ela tem essa tela principal aqui que é essa caixinha aqui de cima. Essa caixinha aqui de cima você subdivide em três componentes grandes aqui, que são essas três caixinhas aqui nesse nível. Essa outra caixinha aqui tem mais duas dentro, são outros componentes. Então você faz a arquitetura da sua aplicação como uma árvore de componentes que vão usando uns aos outros e formando uma estrutura de árvore dentro do seu código. E aí fica gostoso de trabalhar desse jeito. Porque cada componente tem uma responsabilidade e ele não conhece o componente de cima, ele conhece só os componentes de baixo e tudo mais. Então vamos aprender a criar componentes. E é exatamente isso que ele mostra como é que faz. Então voltando aqui no nosso exemplo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui, nessa tabela de tarefas aqui, e vou transformar num componente à parte, que vai ser usado aqui dentro desse componente maior aqui. Beleza? E eu vou fazer isso num arquivo JavaScript separado. Então vamos lá. Bem aqui ele já deu a dica aqui pra gente como a gente faz isso. Pra criar um componente novo, a gente faz assim, view.component. Repara que isso é diferente do jeito como eu estou criando o app aqui, que é new view. Então pra criar um componente root, um componente raiz da nossa aplicação, você cria desse jeito. Mas assim, a parte de dentro vai ser bem semelhante. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo JavaScript chamado tudotable.js. E aqui dentro desse arquivo, eu vou dar um nome pra ele aqui, tudotable. Eu vou chamar, vou dizer que isso aqui é uma variável. Eu vou criar uma variável globalzona mesmo aqui. Não, acho que não. Nem precisa, né? Isso aqui vai registrar globalmente o componente. Então o componente vai ter esse nome aqui. E o template dele? Bom, o problema é que o template dele tem que ser isso daqui todinho. Como que eu boto... E eu tenho que botar isso aqui dentro de um string, né? Quando eu estou criando um componente desse jeito, eu tenho que botar isso aqui dentro de um string. A menos que eu vá usar os arquivos .view, né? Os single file components, o componente de um arquivo só. Mas essa é uma técnica mais avançada que a gente vai ver ainda nesse mini curso. Mas assim, um jeito mais básico, sem precisar... Que não precisa ainda de uma build baseada em Node.js, é botar esse negócio dentro de um string. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar um recurso do ECMA 6, que é esse tipo de string aqui. Repara que eu vou criar um string entre crases. E aí eu consigo dar enter na string. Bofo! Isso aqui é meu... Meu template. Tá bom? Então, isso aqui é um tipo de... Eu estou usando crase, tá? Eu não estou usando nem aspas duplas e nem aspas simples. Isso aqui é uma crase. Isso aqui é um recurso do ECMA Script 6. Não está disponível em todos os browsers. É um recurso chamado template strings. Template strings can I use. Vamos ver se a gente acha aqui. Então, o IE, sempre cagando o pau aqui, para variar. Opera mini. Mas assim, já tem suporte no Chrome e nos browsers que se preza. Então, já dá para usar template string, que aí eu consigo fazer um string multilinha desse jeito. Ainda consigo fazer outras coisas que a gente vai ver também. Beleza. Esse é meu template, do meu componente. O data, ele precisa ser uma função. Diferente aqui desse componente aqui, que o data é um objeto. Quando eu estou criando um componente desse jeito aqui, o data eu tenho que fazer uma função que vai retornar o objeto, que é o data mesmo. Por quê? Por enquanto, aceita aí que por quê sim. Lá no... Na documentação, ele explica por quê com mais calma. Não vou entrar nesse nível de detalhe, não. Então, aqui tem o data. E o que mais? Ele precisa... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para ele a lista de tarefas. Ele vai receber uma lista de tarefas. Então, para que eu possa... Porque assim, eu quero usar isso aqui desse jeito aqui. Deixa eu criar um outro arquivo aqui. Outro arquivo HTML. New file. Deixa eu mais 07. Composição. Componentes.html. Vou pegar o código desse 6 aqui. Jogar no 7 aqui. Já era. Então, o que eu quero fazer? Ao invés de pegar e meter esse table aqui, eu já tenho aqui nos meus dados uma lista de tarefas. E eu vou fazer isso aqui. Tudo. Table. Tarefas. Igual. Eu vou passar um parâmetro. É um verbind. Tarefas. Bufo. Entendeu? Então, isso aqui é uma lista de tarefas. Que vai receber uma lista... Vai receber um array de tarefas para dentro dele. E a responsabilidade dele vai ser simplesmente... Fazer essa parte funcionar aqui. E fazer a parte do botão de remover funcionar também. Então, no nosso componente aqui, a gente já tem o código que coloca a classe que deixa ele riscado. E tem o botãozinho aqui que manda remover a tarefa. Mas eu não tenho o método de remover. Eu tenho que botar ele em methods. Eu posso até copiar daqui. Eu vou arrancar isso aqui daqui. Porque ele não precisa mais estar aqui. Vou colocar aqui no TudoTable. E para ele receber o parâmetro de tarefas. Isso. Faltou o parâmetro. Vou jogar essas coisas aqui para cima. Deixar o template para baixo. E aqui, para ele receber parâmetro... Para ele receber parâmetro... Esse parâmetro aqui... Eu vou passar aqui um outro atributo chamado Props. São as propriedades desse componente. Ele vai ser uma lista de strings. Então, aqui. Tarefas. Certo? Então, o que isso significa? Significa que quando eu for usar o componente desse jeito aqui... O data dele... Mesmo que eu tenha retornado um objeto aqui... Na verdade, ele vai ser um objeto que tem essas propriedades aqui. Esse conjunto vazio de propriedades. Não tem nenhuma propriedade aqui. Mas vai ter ainda uma propriedade chamada tarefas... Que foi passado para dentro desse componente desse jeito. Então, diz.tarefas existe. Beleza? Vamos lá, então. O que mais? Aqui eu preciso mandar incluir... Mandar incluir aqui o cara... Script... SRC igual... .barra... Tudo... Table.js. Né? E aqui fora eu continuo tendo um input... Que quando eu aperto o Enter... Ele joga um objeto novo... Para dentro de... Dis.tarefas... Vamos ver se funciona. Nem sei. Ai meu Deus. Eeeeee... Não, mas aqui é a página 6. Não adianta. Agora sim. 7. Deu ruim. Deu ruim. O que que eu fiz de errado. Peraí. Tá. Descobri aqui. É... Esse barra... Eu tô incluindo o script aqui, ó. A dica é essa colorida diferente aqui. Faltou barra script aqui. Ele não tava incluindo o carinha direito. Prefeito. Salvou. Reflex. Beleza. Né? Lista de tarefas dentro... De um componente separado... Que continua funcionando igual. Né? Então... Parte da funcionalidade dessa tela... Tá aqui no componente raiz. Que é a parte de adicionar os elementos dentro dessa lista de tarefas. E outra parte tá implementada dentro... Desse componente do... Tudo Table. Né? Caramba. Que legal, né? Então a gente consegue realmente fazer... Fazer isso, né? Mesmo numa aplicação sem uma Build Node. Né? Esse tipo de coisa aqui. Tem esse inconveniente de não ter o syntax highlighting aqui dentro. Né? Mas já dá pra... Já bate um bolão esse tipo de coisa. Né? Vamos... Vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo do que isso. Pra gente ter... Pra gente ter... Pra gente mostrar um exemplo de reusabilidade. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar... Tentar, né? Vou tentar fazer um... 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 De... Uma lista de issues do GitHub. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó... GitHub.com. Evolutio. Né? Vou pegar um projeto qualquer aqui. Digamos esse. Olha. O próprio, né? E... Tem uma eixo aqui e eu vou carregar a lista de tarefas usando a API do GitHub para isso. Então, vamos logo abrir aqui a API do GitHub. API GitHub. A gente cai na documentação dele. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui nessa tela aqui, ao invés de uma lista, desculpa, um input de texto. Para o cara digitar a tarefa, eu vou colocar um input de texto para o cara digitar um usuário do GitHub. Aí ele vai cair num drop-down para escolher o repositório dele. E aí, quando escolher o repositório, vai carregar a lista de isos do repositório. Vixe Maria! Será que dá? Dá, vamos nessa. Vamos nessa aqui, vamos nessa. Criar um novo arquivo HTML aqui. New file. E é a primeira vez que a gente vai fazer a AJAX. Então, eu vou chamar isso aqui de 07-AJAX.vtml. Vou copiar isso aqui daqui para cá. Beleza. O mesmo exemplo aqui. Mesmo exemplo. Funcionations. E o que a gente vai fazer agora? Bom, esse input, esse input não é mais um nova tarefa. Ele é um username de um GitHub. Username. Né? Username. Essa lista de tarefas aqui eu não quero mais. Vou comentar isso aqui. Né? Isso aqui vai vir do GitHub. E... Aliás, vou deixar isso aqui tarefas vazio. Pronto. Para não quebrar meu componentezinho. E quando o cara apertar Enter aqui, vou botar um placeholder aqui. GitHub username. Aqui vai ser GitHub username. Né? Quando o cara apertar Enter, eu não vou mais chamar add. Eu vou chamar listar repositórios. Desse usuário aqui. Listar repositórios. Listar repositórios. Faltou dois pontos aqui. Eu fico tentado sempre a usar a sintaxe do ECMAS6. Eu estou tentando pelo menos me policiar para não usar demais o ECMAS6. Já estou usando o ECMAS6 aqui na template string. Mas não quero usar demais, não. Quero mostrar as coisas com menos dependências de coisas que podem não funcionar para você. Beleza. Listar repositórios. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que fazer uma chamada JAX. E para eu fazer uma chamada JAX, eu preciso da biblioteca que me deixe fazer chamada JAX. Porque fazer chamada JAX na raça dá muito trabalho. Então, vamos ver como é que a gente faz uma chamada JAX. Primeiro eu vou fazer uma chamada JAX para onde, né? Uma chamada JAX para listar repositórios de um usuário. Então, cadê? Repositórios. API do GitHub. List user repositórios. Está aqui. É isso. Então, por exemplo, se eu quiser listar os repositórios do usuário Tony Lampada ou da organization Evolutio do GitHub. Então, eu quero listar os repositórios desse cara aqui. A chamada é isso aqui. Vamos fazer isso aqui no browser. Aqui é api.github.com. E eu sei disso porque eu já estou acostumado a mexer com a API do GitHub. E isso já devolve um JSON para a gente, ó. No esquema, né? Uma lista de objetos onde cada objeto é um repositório, né? E ele pagina, ele traz no máximo 30. Beleza. Isso aqui é a API que eu tenho que chamar. Eu tenho que fazer uma JAX para cá. Fazer uma JAX. Faz uma JAX para cá. E aqui, ao invés desse evolutio aqui, eu vou ter que passar de algum jeito aqui uma variável aqui, né? Que é o user name. Basicamente é isso. Beleza. Vamos fazer a JAX. Tem uma biblioteca muito boa para fazer a JAX, que ele está usando bastante, que é o Axios. Axios.js.cdn. Vamos ver como é que a gente usa esse cara. Está aqui o cdn dele. Vamos abrir isso daqui. Está aqui o código do Axios.js. Se eu pegar o minificado, né? E para a gente usar, eu vou meter, vou dar um ctrl-v desse código todo aqui. Aqui. Puf. Clean. Isso criou para a gente dentro desse terminal aqui, uma variável global aqui chamada Axios. Axios tem get. O autocomplete funcionando aqui tem post. Então a gente vai fazer Axios.get. E isso daqui. Resultado disso, a gente vai colocar numa variável p. Eu já sei que isso aqui retorna uma promessa. Faltou. A stringuinha. E aí se você não entende direito como é que mexe com promessa, dá uma estudada em programação com JavaScript. Programação assíncrona. Ou usa callback ou usa promessa. Então para eu pegar o resultado disso, eu tenho que chamar p.then. Aí eu passo uma função. E aí eu recebo um resultado. E eu vou fazer alguma coisa com esse resultado. Então eu vou criar uma variável global aqui. Window.resultado. Igual.result. Pronto. Porque essa chamada aqui ele já fez. A gente for aqui no network. Ele já fez a chamada aqui para o GitHub. E ele está armazenado dentro dessa promessa aqui. Então beleza. A gente for procurar aqui resultado. Tem um objetão aqui. Cadê? Que tem data. E data é um array. E o arrayzinho são os nossos repositórios. Cadê name? Name. Name está aqui. Beleza. 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 Vou pegar esse URL desse JavaScript do Axios. Vou colocar aqui antes do meu data table aqui já. script source igual a isso daqui. Fecha a tag script dessa vez. Isso. E aqui eu vou fazer Axios.get. E eu vou usar o template string aqui. Que a template string tem uma funcionalidade bem legal. Que me permite fazer esse tipo de substituição. Dentro da. Dentro do string. Então vou fazer exatamente isso aqui. E ele substitui para mim. No caso. This. Ponto username. Beleza. Ele substitui aqui para mim. Ponto then. Está ficando pequeno isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. Ponto then. Function. Result. E por enquanto eu vou só dar um console.log. No resultado. Pimba. Beleza. Vamos ver o que isso faz. Aqui. E aqui. Reflex. Cadê o nosso console? Aqui o nosso console. Tony Lâmpada. Deu o console.log aqui. Data. 30 repositórios. Eu tenho mais do que 30. Ele capa em 30. Que ele pagina. Beleza. Beleza. Como que a gente bota aqui esse resultado. Dentro. De um. Dropdown. Primeiro. Vamos guardar esse resultado aqui. Repos. Vai ser um array vazio aqui. E aqui. Eu vou dizer que. Ponto repos. É igual a result. Ponto data. Mentira. Eu não posso usar this aqui dentro. Porque eu estou dentro de uma outra função. Tem que fazer aqui. A jogadinha do self. Vá self. É igual a this. Porque o this. No javascript. É um malandro safado. Sem vergonha. Do durante inteiro. E você cochonha em fronha. Né. Self. Repos. Tá bom. Isso vai colocar um repos aqui. E eu vou colocar um select. Né. Um select aqui. Mas eu quero usar o. O. Esse div class field. Eu quero usar. O carinha do Bulma. Bonitinho. Né. Deixa eu fechar isso aqui. Que eu não preciso mais. Não preciso mais disso. Não preciso mais disso. O Bulma. Ele tem um esqueminha do select. Ele bota até o loading. Cadê? Dock. Form. Select. Selec. Cadê? Select. Ó. Ele tem até o. Aqui. Isso aqui que eu quero. Né. Enquanto eu estiver fazendo a chamada jax. Eu quero botar essa rodinha aqui. Então faz o seguinte. Ó. Isso aqui é meu select. Já no esquema aqui. Ele já tem aqui. Esse loading aqui. Pra botar. A rodinha no nosso. Nosso cara. Então eu tenho esse div class field. É. Logo depois. Eu vou botar esse cara aqui. Né. Mas eu tenho. É. Isso mesmo. Beleza. Eu tenho um select. Eu vou botar um vmodel nele. Pra hora que ele selecionar um repositório. Ele vai preencher uma variável do meu data. Selected. Repo. Né. Selected repo. Que por enquanto vai se começar a anulho. Aqui. IsLoading. Na verdade vai ser true. Quando. Eu. Tiver. Loading. Repos. Então eu preciso de uma variável aqui. Loading. Repos. Que é false. Eu seto ela pra true aqui. Enquanto eu estiver fazendo a chamada jax. E seto ela pra false. Logo depois. Né. O meu select. E o options. Bom. Eu tenho um monte de repos aqui guardado nessa variável. Vou meter aqui o vfor. Repo. Em repos. A gente já viu. Que o repo tem um atributo name. Que vem lá do GitHub. E. Isso daqui. Vou colocar um label aqui. Será que é aqui que põe? Selecione repositório. Isso aqui vai popular. O nosso. O nosso drop down. Será? Será? Vamos ver. Reflex. Tone. Lâmpada. Vixe. Maria. Rapaz. Que maravilha. Populou nosso drop down aqui. Né. Um monte de repositório. E agora o que é que eu preciso fazer aqui? Do mesmo jeito que esse cara aqui tem um arroba. Enter aqui, né. Pra capturar o enter do input. Eu preciso botar um arroba alguma coisa aqui pra hora que mudar, né. E o evento aqui é onChange. Então aqui vai ser arrobaChange. ArrobaChange. É. Change. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou listar. 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 Issues. Pronto. Issues. Do repositório. Listar. Issues. Dois pontos. Functions. O seu Tony. Muito bem. Né. E pra eu listar issues. Vamos lá na API do GitHub. O que é que a gente tem aqui? Issues. List issues for a repository. Né. É isso aqui. Beleza? É isso aqui. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Vai ser API. .github.com. Barra repos. Barra. Evolutio. Barra. Minicurso. View. Como é que é? View.js. Né. Então beleza. Isso aqui é a API do GitHub que retorna um monte de issues pra gente. Então eu vou fazer um Ajax pra cá. E deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah. Tem uma coisa aqui que eu preciso fazer antes. Que é o seguinte. No select. Né. Que que é o valor que vem aqui pro Vmodel, né. É o value do option. A gente tem que passar o value aqui. O value é o próprio repo, né. O objeto inteiro. Então quando o cara selecionar isso aqui. O objeto do repositório que ele selecionou vai cair nessa variável selected repo aqui. E vai chamar o meu listarixos. Aí sim. Aí sim esse negócio funciona. Né. Então eu vou dar um console.log aqui. Console.log. Des.repo. Por enquanto. Por enquanto é isso. E deixa eu dar um ctrl V nessa URL aqui. Porque eu já sei que eu vou pegar ela depois. Vamos lá. Vamos lá. Reflex aqui. Reflex. Ketone. Lâmpada. Enter. Listou as paradas. Pá. Undefined. Undefined não é bom. Também não é repo. É desse ponto selected repo. Por isso que é undefined. Reflex. Ketone. Lâmpada. Aqui. O nosso repo selecionado aqui. Que deve ter um name aqui, né. Deve ter um name aqui. Esse monte de observer aqui. Que eu vi o bot aqui. Fica meio chato de procurar as coisas. Né. Full name. É o cara aqui. Tem o name dele lá. Beleza. Então. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Deixa eu pegar logo meu selfie aqui também. Pra eu não cair na casca de banana do this. Né. Não preciso mais desse console.log. Aqui. Essa URL vem pra cá. Esse cara aqui. É o próprio username. Que já tá digitado lá. E. O repositório. Aí a template string. Funciona assim. Selected. Com dólar. É. Chave. Né. Selected. Ponto name. Beleza. E aí eu vou pegar e dar um console.log. Em result. Ponto data. Pronto. Por enquanto é só isso. Salva. E aqui. Vamos buscar outro repositório. Que eu sei que tem só um. Um aixo lá dentro. Né. Só um aixo lá dentro. Array 1. Beleza. Tem um aixo. E aixo tem um title. Né. O próprio title. Da aixo que tá aqui. Terminar o curso. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Eu vou finalmente construir o meu objeto tarefas. A partir desse result.data aqui. Né. Que são minhas issues. De modo que. O meu self.tarefas. Vai ser uma lista de coisas construídas a partir dessas issues. Issues.map. Ele vai chamar essa função pra cada aixo. Essa função que eu tô passando pra dentro aqui. Issue. Precisão disso. E vai. Dar como resultado. Return. Um objeto como esse aqui. Um objeto como esse. Só que ao invés de lavar a roupa. É eixo ponto title. Feita false. E agora eu quero ver, negão. Agora eu quero ver. Evolutivo. Minicurso. Minicurso. Vixe. Maria. Rapaz. Olha o negócio aí. Né. E se eu adicionar um aixo aqui. Meu aixo. Outro exemplo. Adicionou um aixo lá no GitHub. E eu dou um reflexo aqui. Faço o teste de novo. Enter. E minicurso. Não. Aconteceu aqui. Oxi. Evolutivo. Enter. Esse cara tá cacheando a parada aí. Como que pode? Como é que pode, rapaz? Tá doido? Como é o cocô? Minicurso. Issues. Response. Espera aí. Vamos abrir isso aqui no visualizador de JSON. Joga pra cá. Não. Tá vindo os dois. Vamos debugar. Vamos debugar. Ah não. Agora tá funcionando. Ele cacheou. Acho que o GitHub tem um... Um delay. Né. Na API. Deve ser isso. Né. Minicurso. Pá. A API demora um pouquinho pra... Refletir o que foi feito lá. Ufa. Ufa. E aí. Gostou? Então. Então legal, né. Porque... É... O que que a gente tem aqui? A gente tem duas páginas. Essas duas páginas aqui. Usando o componente. Tudo o table. De jeitos diferentes. Né. Mas esse cara aqui. Ele não conhece. O... O... Não conhece a parte que tá pra cima dele na árvore. Né. Então. É... A gente viu aqui como é que a gente faz a JAX. Né. Como é que a gente pode botar, inclusive, os controlezinhos de loading, né. É... É legal quando o componente já aceita uma classe isloading pra gente só pendurar aqui o... O... Um booleano dizendo se ele tá loading ou não. É... Não sei se você percebeu aqui, né. Quando eu digito aqui. Presta atenção, vai aparecer uma rodinha aqui. Ó. Tony Lampard. Né. Ele aparece a rodinha e fica... E fica a load aí. É... Então, a gente viu como é que faz a JAX. Como é que compõe componentes, né. Então, isso... Isso abre todo um mundo de possibilidades, né. De coisas que você consegue fazer, mas também abre todo um mundo de perguntas que a gente precisa responder agora que a gente pode trabalhar com a árvore de componentes, né. Perguntas do tipo... É... Peraí, mas como que eu faço pra eu comunicar um componente com outro, né. Se eu quiser fazer o binding de um dado, de um componente de cima com o componente que tá embaixo. Se eu quiser fazer... Falar com... Fazer com que o componente fale que o componente que é irmão dele, né. Ou seja, que não tá na mesma... É... Não é nem descendente direto, nem ascendente dele dentro da árvore. Enfim, tem toda uma série de perguntas sobre o que dá pra fazer e como que a gente faz isso trabalhando com componentes. E essas perguntas eu vou falar um pouco sobre elas. Eu não vou responder todas, mas eu vou falar um pouco sobre elas e dar uma direção de... Assim... Vou listar algumas perguntas que você necessariamente vai esbarrar um dia, mais dia, menos dia, né. Você vai se fazer essas perguntas. E... E eu vou te dizer mais ou menos onde encontrar a resposta, beleza? Então o próximo vídeo vai ser bem mais curto que esse, né. Fica tranquilo. Esse foi um vídeo grande, mas porque precisava pra mostrar alguns conceitos importantes. É isso, pessoal. Valeu. E até a próxima.